Rock on galera, aqui é o Pris Guerreiro falando diretamente do estúdio Palio para o Spreaker Nos pitacos da Pris, faz um tempo que eu não gravo isso, eu tô no carro sozinha Tem um monte de coisa aqui no banco, então vai fazer barulho, vai ter barulho da seta, vai ter barulho do trânsito, tá bom? Se acostume, bom, primeiro lugar, eu quero agradecer o meu primeiro seguidor, o Sérgio Sacani Muito obrigada cara, por vocês estarem me seguindo aqui E eu quero te avisar que eu tenho um podcast bem maneiro chamado Sem Foco É uma foquinha branca sobre um fundo cor de rosa e nós tratamos de assuntos bem bizarros e surreais E você vai se divertir bastante, segue a gente lá Quando eu digo a gente, eu tô me referindo a Tati ou a minha mãe, elas gravam comigo e são papos bem legais Nós falamos de filmes, falamos às vezes de séries, falamos, como eu já disse, de assuntos bizarros, biografias Tratamos às vezes um pouquinho de ciência, é bem legal, segue lá Bom, meu pitaco, eu vi hoje um vídeo, infelizmente eu vou ter que deixar isso aqui datado e mal datado Saiu hoje um vídeo do pseudo-humorista, que é aquele cara não tem graça né Chamado Carioca E Carioca, se você estiver ouvindo isso, você não tem graça mesmo, sabe É... no qual ele está imitando o presidente do nosso Brasil Aquele sujeito chamado Bolsonaro Vou chamar de sujeito porque é a melhor coisa que eu posso chamar Sem tomar um processinho nas costas Mas aí vocês imaginem o adjetivo que quiserem no lugar do sujeito, tá bom gente? É tipo o completo estalacuna Bom, então o Carioca, esse pseudo-humorista, está imitando Bolsonaro Na coletiva de imprensa, que parece que é diária É... tirando sarro dos repórteres, dando bananas para eles, as frutas de bananas É... tirando sarro e etc e tal Porque o Bolsonaro, acho que ele não estava afim de falar com os repórteres E resolveu mandar um... o seu... o seu... Não posso nem falar que é o porta-voz porque eu ofendo o coitado do porta-voz, sabe Eu tenho muita pena do porta-voz da república, de verdade Não deveria, mas eu tenho pena De todos os porta-voz, enfim, é um cargo infeliz E eu já estou chegando na rua de casa E assim gente, eu só quero dizer que o que esse país se tornou, cara Parece que cobriram virou circo Porque tem palhaço, mano Fazendo palhaçada Ai, cara, eu estou doente com isso E eu sei que eu não sou a única Mas eu quero deixar uma mensagem positiva É... não desistam Sigam em frente Sigam em frente Tá bom? É isso É... Pris Guerreiro desliga Eu já cheguei em casa Estou estacionando o carro E é só um recadinho pitaco É isso É uma mensagem de... De alegria, de esperança, talvez Eu não sei o que foi isso Acho que eu só queria se abafar mesmo, sabe Então... É isso Abraço pra vocês e falows Rock off